Muito bem, chegamos então ao tão esperado e aguardado último episódio da temporada. Episódio esse que eu acredito que muitos dos fãs dos games vão dar mais joinhas do que outros anteriores, agradando muita da expectativa que estava se colocando em cima dele, por trazer elementos, um ritmo mais acelerado e uma série de coisinhas que fazem com que a nostalgia fale mais alto. De qualquer forma, como eles dizem em inglês, talvez tenha sido too little, too late, porque afinal ficou uma coisa onde por mais que você possa sim encontrar qualidade em uma série de coisas que aconteceram aqui e elas não tenham sido necessariamente plantadas do nada, a chavinha virou de uma vez só e de repente você teve um episódio ali que não condisse exatamente com o que estava sendo entregue antes. Coisa essa que não chega a ser totalmente inédita, por exemplo, no próprio game, que quando acontece o que acontece nesse episódio também tem uma certa quebra de paradigma. Mas aqui, o fato é, eu não sei se combinou. Salve Tela Nautas, olha só, uma introdução mais longa que o de costume, para mim, Heitor Teixeira, poder trazer para vocês as coisas a respeito de Halo, na sua segunda temporada com o seu episódio final, o oitavo, também intitulado Halo, que talvez devesse ter sido o primeiro ou talvez no máximo o segundo, desde lá atrás da primeira temporada. De qualquer forma, aqui o que eles fizeram foi contar para a gente a coisa de uma forma mais abrangente, com uma quebra de cronologia em relação àquela que a gente conhece dos jogos e também com muita liberdade criativa para encaixar as coisas do jeito que eles acharam que devia. Então, já vou fazendo um disclaimer aqui para vocês, já que eu sei, ou pelo menos acho, que a minha audiência, para assistir a minha opinião a respeito desse assunto, possivelmente assim como eu, não deve ser uma manjadora faixa preta de Halo. Mas pessoas interessadas no seu aspecto sci-fi, no como isso interage com as histórias contadas dentro desse tempero e clima das histórias de space opera, que eu, pelo menos, tanto gosto. Então, se você é assim como eu, embarca para ver se você vai concordar com as coisas que eu tenho para dizer aqui. Eu vou tentar fazer uma mescla entre contar para vocês o que eu achei das cenas, do como elas se encaixaram, do que elas me fizeram sentir, mas também através de algumas pesquisas que eu sou obrigado a fazer para entender melhor o todo e para poder trazer mais informação para vocês, também, é claro, vou tentar pontuar com algumas coisas que para quem não teve tempo de fazer a sua lição de casa, porque vamos e convenhamos, ninguém é obrigado a fazer pesquisas longas para curtir um produto que está no streaming. O tio Heitor aqui fez um pouquinho disso para poder ajudar quem não manja nada. E quem manja, se eu estiver falando muita besteira, favor, corrigir nos comentários. Inclusive, tentar me direcionar, porque eu não estou aqui para fazer ninguém engolir a minha verdade. Na verdade, eu, como um fã igual a vocês, estou aqui para bater um papo a respeito da obra, não necessariamente dizendo que o que eu digo é o que está certo e é o que vale. Combinado, então, galera, vou pedir para vocês, então, deixarem, por favor, por favor, estou pedindo com educação, inclusive, um like no vídeo, porque isso ajuda bastante a impulsionar o material que eu coloco aqui, fazendo com que ele tenha a chance, a oportunidade de alcançar mais pessoas interessadas. E para você que quer ficar bem informado com o resumo das principais notícias da semana no mundo da ficção científica e da fantasia, Não perca o Sci-Fi News, com lançamento aos domingos, ao meio-dia, aqui no Canal na Tela. Comigo, Jorge Saldanha, direto da redação. Vejo você lá. Então eu vou mesclar esse negócio de colocar as situações, meio como um recap, uma recapitulação dos eventos, da melhor forma cronológica como eles acontecem no episódio, e aí eu vou pontuando tanto o que eu acho, como as informações, quando elas se tornarem necessárias e forem úteis. para passar para vocês. Combinado, gente? Então fica aí o A Visão de Spoilers. Uma coisa interessante a respeito desse cara aqui, desse número 8, é que ele começa fora da própria ordem cronológica. A gente começa num determinado momento onde o John está tendo um papo com alguém que a gente só fica sabendo quem é lá no final, e isso vai deixando a gente intrigado, porque a gente meio que já tem um spoiler de que, no mínimo, ele sobrevive às situações que ele vai estar passando ali. Ele, inclusive, chega a dizer sobre um papo que ele teve já com a Pérez em episódio anterior, que ele, quando vai para a ação, sempre sabe que ele vai se safar, apesar de saber que nem sempre quem está com ele vai. Então, meio que isso aí já dialoga com aquilo, e depois, quando eles fazem a amarração de mostrar para a gente quem é, quem conhece os jogos faz aquela cara de Ah, finalmente! E quem nunca viu os jogos pela frente faz cara de Tá, e? Então, como eu já vinha comentando desde antes, dessa vez, eles finalmente abriram a caixa de Pandora, soltaram a infestação do vírus, que está pegando geral e fazendo uma infestação zumbi. É o The Walking Dead chegando em Halo. De qualquer forma, não é exatamente a mesma mecânica do como a coisa acontece, nos filmes clássicos do Romero, por exemplo, mas tem um pouco a ver com zumbi, sim. O que me deixa um pouco encafifado é esse negócio de que num futuro tão distante, com tanta tecnologia, os caras que escrevem a série ainda se utilizem de certos clichês que a gente está acostumado a ver ao longo aí de muita coisa do sci-fi, com os técnicos de laboratório comendo bola, com algumas das coisas de segurança, com os protocolos tal, e deixando a coisa escapar. Já era para nessa altura do campeonato os caras serem mais cuidadosos. Mas daí também não ia nem ter história, não é mesmo? Então vamos lá, que apesar do episódio não fazer isso, eu vou trazer um pouquinho de informação e vou botar aí na tela para vocês acompanharem um texto resumindo para vocês terem mais noção a respeito do qual é que é a desse patógeno aí que está acontecendo nesse episódio. O Flood é uma entidade sinistra e aterradora no universo de Halo. Originado dos Precursores, uma antiga raça com habilidades quase divinas, o Flood é uma praga biológica que se espalha implacavelmente. Eu já vinha falando para vocês a respeito de que tinham esses Precursores e que a história de Halo, o folclore de Halo, era muito maior do que eles estavam se apegando até então, só nessa guerra aí entre o Manos e o Covenant, porque realmente é uma coisa que data de milhões de anos e que tem um desdobramento muito maior do que esse pequeno momento em que a gente está centrado vendo as coisas acontecerem aqui. Nos próprios jogos eles visitam coisas assim, com relatos, com histórias, às vezes até visitando aquelas épocas, mas isso também acaba sendo mais visto no universo expandido, com livros, HQs e outras coisas do gênero que saem para quem gosta muito dessa história e quer ver ela sendo expandida. Os principais pontos sobre o Flood. Origem. Os Precursores criaram um pó biológico para reconstruir o seu genoma. Com o tempo, esse pó mutou e interagiu com outros organismos, resultando o surgimento do Flood. Por que ele é uma ameaça? O Flood é altamente infeccioso e pode transformar qualquer ser vivo em um hospedeiro. Ele se espalha rapidamente, consumindo planetas inteiros. E acabou vindo por causa do conflito. Os Forerunners, outra raça avançada, enfrentaram o Flood em uma guerra desesperada. Eles tomaram medidas drásticas, incluindo a ativação dos anéis Halo para conter essa praga. E o ciclo? O Flood é parte de um ciclo cósmico, onde os Precursores, o Flood e os Forerunners desempenham papéis cruciais na evolução galáctica. Em resumo, o Flood é uma ameaça existencial que desafia a sobrevivência de todas as formas de vida no universo de Halo. Ou seja, é exatamente por causa da existência desse vírus que os anéis foram criados em primeiro lugar. Aí a gente dá sequência no que vem acontecendo no episódio e a gente vê que os Spartans 3 estão se preparando para o confronto direto, saltando ali de uma nave em direção à nave dos inimigos, fazendo aquele negócio que eles já estavam treinando na realidade virtual, de ir pelo espaço com seus trajes ali, que conseguem manter eles protegidos do vácuo e tal. Mas o simples lance de conseguir chegar no inimigo já é um tremendo desafio. E a gente vai seguindo e vendo que essa galera está longe de estar pronta para uma coisa dessas, mas fica bem evidente que a Parangolsky ou a Barangolsky não está nem aí. Até porque ela só quer que um consiga alcançar o seu objetivo. Se um fizer isso, ela está satisfeita. E por falar nela, olha aí a danada dando uma de brother. Ou no caso de sister, né? Fazendo de conta que não aconteceu nada, que está tudo bem, tentando dar ordem para o rapaz ali, como se nada acontecesse. Só que ele não está lá muito feliz. Mas ela ainda assim reforça que o plano, por necessidades de força maior, é ver quem chega no Halo primeiro. Só reforçando mesmo. Os Spartans 3 seguem segurando a galera do Covenant da melhor forma que conseguem. apesar de estarem ali meio aos trancos e barrancos, enquanto a própria frota da ONSC chega. O John, Master Chief, fica sabendo disso, é claro. Mas, no meio da conversa ali, ele ainda está tão chateado que desliga o telefone na cara da mulher. Com razão. Aí a gente acaba indo para uma parte que fala da Quan e do Soran. Eles estão procurando a família do cara e tal. A gente vê que eles estão insistindo, né? Da sala dos roteiristas, nessa coisa de que a Quan tem uma ligação ali com esse assunto do monstro e tal. Que eles vão dando muito na base das migalhas do conta-gota. Talvez estejam tentando fazer isso como uma espécie de atalho para poder contar alguma coisa que nos games vai por um caminho que eles resolveram não seguir aqui. Não sei se necessariamente é a parte que mais me agrada. Na verdade, eu sei. Não é a parte que mais me agrada. Mas, de qualquer forma, enquanto eles prosseguem e vão batendo papo e tal, a gente vai percebendo que por onde eles passam, já dá para ver que a galera já foi infectada. Então, enquanto está rolando essa treta toda, goste dela na tela, você ou não, só para dar aquela esmagada na nossa moral, quando a gente vê a Kai pedindo por ajuda pelo rádio, que inclusive o John está ouvindo, a gente vê uma das naves que acabou de chegar, que deveria ser a cavalaria, vindo para ajudar, sendo destruída por uma nave Covenant quase que imediatamente. O que faz com que o John acabe ficando muito dividido. Se ele segue exatamente com o plano de chegar no Halo o mais rápido possível, ou se ele, por outro lado, faz uma espécie de desvio conceitual rapidinho ali para ajudar a amiga. E o que será que esse cara vai escolher, né? Na minha opinião, por mais que isso traga, sim, um dilema filosófico ali, moral, de um questionamento que um personagem pode fazer para si mesmo, Por outro lado, por se tratar especificamente do Master Chief, eu acho que esse tipo de coisa deve ser dosada com muito cuidado, porque faz com que um personagem desses, que às vezes acaba se demonstrando ali um pouco indeciso, se segue a ordem, se coloca o bem maior geral ou não das pessoas de lado, ele acaba decidindo as coisas num cara e coroa? Sério mesmo? E aí a gente inclusive vê que a partir de um determinado ponto, ele começa a dar uma antagonizada na Parangolsky, meio que por birra, por uma raiva de algo no histórico deles, mesmo num momento como esse, sendo que o personagem não age exatamente assim no material de origem, eu não estou nem pedindo para eles serem fiéis ao que é contado nos games, mas serem fiéis à personalidade que foi estabelecida para o personagem que eles estão contando. E aí a gente vê que quando ele começa a fazer aquelas coisas de dar respostinha para ela e tal, é mais complicado que isso, porque eu sei que tem mais coisa envolvida na cena, na dramaticidade do que está acontecendo, mas vamos e convenhamos, ele podia só ter desligado o rádio. Uma outra cena que eu acho que ficou meio esquisita ao ser colocada ali, justamente pelo fato de que ela ficou com uma cara de que pareceu que eles fizeram a coisa só para justificar um momento de ruptura, a quebra entre a presença física dessas duas personagens, foi quando a Maqui e a Cortana estão conversando, e aí fica uma coisa delas acabarem se alfinetando ali, que dá um climinha meio de medo, meio de ciúmes, que eu não sei se necessariamente condisse com o que a cena precisava e pedia, mas acaba com a Maqui meio que destruindo o dispositivo da Cortana, o que naquele momento deveria funcionar como algo para deixar a gente apreensivo. Mas foi feito de uma forma assim tão ampaçã que eu olhei e falei, não, não deve ser isso não. Não acho que eles teriam tratado o desativar de uma personagem tão importante de forma definitiva, assim como se não fosse nada. Não que isso não aconteça com outros personagens ao longo do episódio, só para deixar claro. A gente vê que o grupo da Kai está seguindo em frente aos trancos e barrancos, mas a que custo? Já que a Pérez acaba sendo ferida, e naquele momento você não sabe o grau da gravidade do que está acontecendo com ela. E aí fica uma coisa de, puxa vida, desde o primeiro episódio da temporada estão construindo essa personagem, vão fazer isso só para tirar ela da gente assim? Mas, olha aí, quando a Kai está quase inserindo a agulha no painel do computador, quem é que chega? Quem? Quem? É claro, o Master Chief. Quando o Soren e a Quan chegam na parte das celas, a gente vê eles dando de cara com o pessoal que está infectado lá, e aí, como eu já tinha falado antes, não é exatamente uma coisa que segue as regras de outros filmes e histórias de zumbi, mas a gente vê que ao interagir com essas criaturas, por mais que elas tenham esse jeitão de, inclusive ali, estar em uma fase catatônica e tal, eles já logo começam a mostrar o design mais próximo com o dos jogos, que inclusive deu bastante trabalho quando foi criado lá atrás para o primeiro jogo, para que ele fosse natural o suficiente e original o suficiente para poder fazer parte daquela história, de uma forma que hoje pode ser considerada icônica, inclusive. Então fico eu aqui pensando com os meus botões que a introdução desse vírus deve mudar bastante a dinâmica narrativa e os paradigmas da série, já que uma vez que eles de fato estejam falando a respeito disso, a gente vai ter margem para que eles acabem abordando histórias do porquê isso está acontecendo, quem criou, com que propósito, quais são as consequências, como essas coisas estão acontecendo, o que leva a gente a ter um contato muito maior com aquele tal folclore que eu venho falando há vários vídeos para vocês. Aí o John está indo na direção da nave da Maqui e do árbitro, atrás justamente da Cortana, e aí a gente vê que tem essa cena intercortada, justamente ligando lá com aquela coisinha fora de cronologia no começo do episódio, e até então a gente não sabe quem é que está falando com ele ali, mas quando também a gente descobre, fica aquela sensação meio de uma mistura de caramba, olha, finalmente apareceu, com uma sensação de caramba, mas apareceu para isso? Fica uma coisa ali meio como se não tivessem chegado no final, me incomodou um pouquinho. Aí chegando lá, o John encontra o dispositivo dela quebrado, mas é claro que a coisa não parou por aí, porque ela arranjou um jeito, afinal é a Cortana, ela se transferiu para os computadores e sistemas da nave, o que também é um pouco esquisito, porque a tecnologia não deveria ser necessariamente compatível, mas até aí tudo bem, a gente releva, e a gente vê que o jeito que ele usa para poder trazê-la de volta é literalmente na base do soco. Toma mais um pouquinho de cena com os infectados do Flood, afinal o episódio é do Flood, em última análise, e eu não sei vocês, mas apesar de diferente em aspectos óbvios, eu achei que a forma como eles mostram o Flood ali, lembra muito a criatura do filme, o Enigma do Outro Mundo, que diga-se passagem, é um filmão, quem não viu eu recomendo. E aí o Sora acaba salvando a família, e de quebra leva o Akerson também, já que o Akerson por sua vez tinha ajudado a família na cela, ele meio que estava em dívida. E a ideia não era chegar no raio do Halo? Então tá aí ó, finalmente o Tiff chegou, com a azulzinha holográfica dele, mas a coisa não é assim tão simples, não é como se esse daí fosse um ponto de chegada. Chegar no Halo é uma coisa, descobrir aonde você tem que chegar no Halo é outra conversa completamente diferente. O papinho que a Cortana tem com ele ali, apesar de na série eles não terem tido elementos o suficiente pra poder trazer essas coisas com todas as letras, se refere ao fato dele ser um reclamante. Em inglês eles chamam de reclaimer, o que tem a ver com alguém que recebe ali, como se fosse meio que um escolhido, a liberação de funcionar, como se fosse uma espécie de chave pra de fato ligar o Halo, fazer ele ser ativado, e fazer o que ele nasceu pra fazer. E aí como eu tava falando, os caras conseguem levar a Pérez pra um local em segurança, pra ela se safar. Até porque eu vou falar pra vocês que eu ia ficar muito chateado se tivessem arrancado essa personagem assim do nada. Até porque a Quan tá lá desde o primeiro episódio, na primeira temporada, eu não acho que ela foi bem desenvolvida o suficiente. E essa daqui que chegou nessa temporada já me agrada bem mais. Mas isso é porque a Quan, por mais que seja um personagem com potencial, é mais pentelha mesmo, na minha opinião. A Kai tá tentando virar o jogo, trazendo a vantagem pra frota humana, tentando pilotar essa nave do Covenant pra jogar ela em cima da outra nave do Covenant. Tentando fazer isso sem ter que necessariamente usar a tal agulha, que a gente sabe que ela tá meio que titubeando ali até agora pra fazer, porque ela sabe o que vai acontecer. O preço é alto demais, e ela vai tentar fazer isso, dando uma chance pra não morrer todo mundo. Garota esperta. O problema todo é que pra fazer isso ela tem que se sacrificar, e aí de fato eu vou falar, puxa vida, era a minha personagem favorita, de coração mesmo. Então eu não sei se é definitiva essa saída dela e tal, porque eles não deixaram isso 100% escrito em pedra, mas de qualquer forma, foi uma coisa que ficou tão chute no saco que até o John sentiu um distúrbio na força. Quando a Miranda finalmente conta pra mãe, pra Halsey, a respeito do vazamento do patógeno, já é tarde demais. Aí quem acaba se ferrando, e essa sim, quero mais é que vá pro inferno mesmo, é a Parangolsky. Os caras fizeram a coisa de um jeito que como eu já tinha comentado antes no vídeo, foi muito abrupto. Eles vinham com uma história sendo contada de um jeito que até o ritmo narrativo meio que mudou completamente aqui. E aí o que mais me pega é que esse episódio, por ser o último da temporada que na minha opinião devia ter uma cara de fechamento de arco, parece que necessariamente está abrindo um arco novo sem necessariamente ter fechado o anterior. Aí eu não sei se é porque talvez eu tenha toque, mas esse negócio de deixar as histórias assim não me agrada tanto. É justamente então o porquê eu digo que essa viagem na maionese aí da Quan acaba me deixando meio com aquela cara de quem comeu e não gostou. até porque por mais que essa história venha a chegar em algum lugar interessante, ela é contada tão de forma homeopática que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E um dos maiores problemas é lembrar exatamente de tudo o que foi plantado desde lá atrás. Que aí de repente eles até estão tentando, tem uma boa intenção por trás disso na sala de roteiristas quando eles conversaram entre eles. talvez o negócio fosse uma baita de uma ideia, mas que está se perdendo e que de repente eu não estou sabendo aproveitar a pérola que estão jogando pra mim. Aí é claro, o mundo está pegando fogo e arralça e vendo aquilo está maravilhada, porque ela sabe que aquilo ali representa algo remanescente daquela espécie que viveu há milhões de anos atrás representando os primórdios da vida na galáxia. E nessas a gente vê que ela é mais uma personagem na lista daquelas que estão prontinha pra passar no RH. Porque ela também está comprometida. É claro que ela vai ter um segmento diferente nas formas como as coisas vão acontecer porque ela é a Halsey. Porque se fosse qualquer outra pessoa já tinha sido condenada logo de cara. O que muito provavelmente vai ser o caso da Laera, a mulher do Soran. Que está ajudando a galera a fugir, mas a gente vê que em determinado momento ali ela acaba se deixando pra trás de propósito pra dar uma chance da família ir embora. Porque a mulher também foi mordida. Coitada. Já na superfície do Halo a gente vê lá a Maquie, o árbitro e a chegada do John aonde os meninos vão ser meninos e acabam tretando. Se pegam pra se bater com vontade ali. O lance todo é que eu achei que essa cena por mais que dê uma sequência de ação a mais de algo que pode ser bacana nesse sentido eu não sei o quanto ela colaborou pra contar essa história principalmente pelo fato de que novamente não é pelo fato de estar sendo diferente do material original mas pelo fato de que o árbitro por si só é outro personagem que só pelo ponto de vista dele não ser humano já dá pra ele o potencial de contar outras tantas histórias que eu sei que nos games ele tem. então tirar ele assim com o John destruindo e acabando com a miséria dele ali naquela cena não sei se necessariamente foi a coisa que mais me agradou. E aí sobra inclusive um momento não basta ser pai tem que ser Gelol aonde a gente se pergunta no lugar do Soren como é que ele faz pra conversar com o filho agora. Como eu tinha dito tem alguns personagens que são tratados de uma forma mais benevolente que outras o que é o caso do momento onde a gente vê que a Miranda colocou a Halsey em criogenia o que em teoria deveria ajudar a dar uma segurada na progressão do tal do patógeno outra personagem que eu não entendi direito se ao mostrar o corpo flutuando ali no meio dos destroços foi pra gente ter a chance de se despedir ou se foi pra deixar plantada uma chance de talvez ser trazida de volta foi a Kai. E agora no fim do episódio finalmente o John vai entrar na estrutura do Halo o que a gente tava esperando que acontecesse há tempos pelo menos eu tava e se você tava se perguntando desde lá no começo com quem é que o John tava conversando era o Monitor que é uma entidade tipo um drone de inteligência artificial que toma conta do Halo no qual eu também vou fazer um textinho na tela explicativo pra poder elucidar quem tá chegando assim caindo de paraquedas também conhecido como 3 for 3 Guild Spark o Monitor é uma entidade de inteligência artificial central do Halo origem e propósito o Monitor foi criado pelos Forerunners uma raça avançada pra gerenciar e proteger as instalações dos anéis Halo seu objetivo principal é garantir que os anéis cumpram sua função de conter o Flood personalidade e ambiguidade o Monitor é uma AI complexa com traços humanos e uma voz peculiar ele oscila entre ser aliado e antagonista muitas vezes seguindo sua programação rígida mas também revelando compaixão e dúvidas interações com o Master Chief o Monitor encontra o Master Chief várias vezes ao longo da saga nos games suas conversas exploram temas como ética sacrifício e o destino da galáxia pode-se dizer que eles foram pra um lado mais ou menos assim só nessas poucas interações que os dois tiveram nesse episódio Enigma e Mistério o Monitor guarda segredos sobre os precursores os anéis e o próprio Halo sua verdadeira natureza e motivações permanecem envoltas em Enigma em resumo o Monitor é uma figura intrigante e essencial desse universo desempenhando um papel crucial na luta contra o Flood na preservação da galáxia então galera o comentário que vem agora é tanto sobre esse episódio quanto sobre a segunda temporada como um todo eu senti que eles deram uma incrementada numa série de coisas fizeram a série ganhar mais relevância e mais peso na forma como ela foi produzida mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que me parece que eles quiseram abocanhar uma coisa que de repente não tinha boca para aquilo tudo e aí ficou meio aquém como se eles tivessem planejado alcançar algumas coisas contando com mais tempo para poder fazer isso mesmo numa época onde tanta incerteza está envolvendo o nome da Paramount sendo que essa talvez seja vendida e talvez possivelmente a gente nem tenha uma terceira temporada então se eles terminarem a série aonde eles terminaram vai ser um pecado tremendo porque eles podiam ter feito alguma coisa que desse pelo menos um cheirinho de fim mesmo que eles pudessem ter seguido depois com mais histórias o que não necessariamente é algo ruim pode significar que os caras saibam de algo que não estão compartilhando conosco o que pode ser um bom sinal e quem sabe uma terceira temporada esteja aí no horizonte ainda não foi anunciada mas quando chegar pode ser bacana pode ser bem feitinha essas são as minhas opiniões a respeito desse episódio e dessa segunda temporada você em casa concorda comigo? discorda? por quê? coloque aqui nos comentários do vídeo para a gente continuar essa conversa aqui então é isso galera um forte abraço e até mais